O Kitsune Ganor mandou assim, Boa noite, eu tenho 23 anos e estou com um caso clínico de hérnia de disco. Vou ter que fazer cirurgia para resolver. Depois da cirurgia vai ter fisioterapia ou pilates. Mas depois de um tempo eu queria fazer academia. Queria saber se dá para fazer academia e se eu posso fazer. Com certeza. Você precisa de academia, cara. Você precisa de academia. Minha primeira foi com 17 anos. Sério? Minha primeira é 17 anos. Agachando também? Mas um conselho que eu te dou. Cirurgia é o último caso. Exato, eu ia falar isso. Não indico a cirurgia se você não tem um processo inflamatório agudo. Se você tem alguma dificuldade de locomoção, se realmente dói muito. Eu só indico se você realmente tiver necessidade... Cirurgia de hérnia de disco, eu conheço pouquíssimas pessoas que fez. A minha irmã fez, né? Mas arrebenta. A minha irmã travou. Realmente ela teve que ir para a mesa, mas ela travou. Agora, se você está travado, realmente você vai ter que ir para a cirurgia. Caso não, muito provavelmente uma fisioterapia associada à musculação vai te manter longe da cirurgia por mais tempo. Por que a sua irmã travou de essa forma, sendo que ela treinava? A lesão da minha irmã é mais ou menos igual a do Zancanelli, tem mais de 20 anos. A minha irmã tem 47 anos. E do nada... Ela pode travar do nada, cara. É, exato. A minha foi no carro. Estava andando de carro normal. Cara, tinha... Um dia antes eu tinha treinado. Arregaçado. Arregada, pesada e tudo. Dor nenhuma. Andei um pouco mais de carro, buracada. Dormi num hotel que era... Cama ruim. Ruim, a cama ruim. Acordei no outro dia, cara. Torto. Não, não, não. Tirou um pouquinho a vértebra do lugar, ela inflama. Não tem jeito. Aí pinça o ciático. Aí queria irradia pra perna. Mas veio do nada? Não, eu me machuquei quando eu tinha 17 anos. Mas aí fui responsável no treino e tudo. Alguns erros aí cometiam quando eu era mais moleque. E aí, quando eu me machuquei, é isso que eu ia falar. A hernia inflamada, ela dói muito mesmo. E ela demora pra melhorar. Então, você falou que tá tomando remédio e às vezes busca alguma solução com fisioterapeuta e tudo. Mas, como o Renato disse pra você, ter orientação do seu médico. Porque talvez o momento que você tá, você não deve nem fazer fisioterapia. Isso. Porque se você pegar num estado ali onde ela tá começando a melhorar e você tenta alongar... Aí ela inflama de novo. Você regride. Inflama de novo. Inflama de novo. Então, tem que tomar bastante cuidado. Corrigir muito postura. Se você tiver em sobrepeso, abaixar seu peso vai ajudar demais. Fazer abdominal, reforçar todo o corpo. Aí, quando a gente trabalha lá em casa, ela tem hernia de disco na cervical. Perdeu um mês de trabalho aí, travado. Falei, Ivani, vamos começar uma dieta, vamos começar uma atividade física que isso vai melhorar. Tava dependendo de remédio pra poder trabalhar. Começou, ela já perdeu quase 10 quilos. E hoje deu aquela descomprimida nas vértebras ali, entendeu? E ela tá trabalhando melhor, tá sem dores. Então, são estratégias assim que você pode ir tomando. Mas se o seu médico te orientou a tomar remédio agora e talvez fazer um repouso, talvez seja a fase de fazer isso mesmo. Se você tentar fazer alguma manobra aí pra melhorar ou colocar no lugar, você pode piorar a situação. Cara, eu fico sentado no meu sofá da sala. O de Maurício falou que tava travado, né, Moço? Nossa, eu no dia seguinte eu tô travado. Postura, cara. Travado, travado, travado. Eu cheguei ontem, né, lá em casa, eu fiquei do lado da Michele lá, cara. É coisa de meia hora, velho. Meia hora no sofá de casa. Por isso que a todo momento a gente tá se policiando aqui, corrigindo postura a cada movimento dentro do trem. Exatamente. É uma educação também pro resto do seu dia. Você tá se corrigindo aqui, fazendo força. Aqui você sentado, você já tá também se corrigindo automaticamente. Aqui você sentado, 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 Obrigado.